Fala aí galera, tudo bem com vocês? Jorge Ferrara aqui. Hoje eu vou ensinar vocês a como resolver o problema do beep em cima das suas tracks quando você aplica o plugin do Wave Hummer no SoundFord. Então o SoundFord que eu tenho é o 11, 11 Pro, SoundFord Pro 11. E quando eu vim aqui no Wave Hummer e aplicava esse efeito aqui, esse compressor, ele ficava dando um beep em cima da track, ficava falando beep, 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 beep. Então pelo que eu pesquisei, acredito que tem muita gente que está com esse mesmo problema e eu vou mostrar para vocês como resolver. Primeiro vocês vão no link que eu deixei aí na descrição e vai baixar esse arquivo wavehummer.zip, beleza? Quando você baixar esse arquivo, no meu está aqui na pasta de downloads, você vai extrair esse arquivo para uma pasta, vai clicar dentro da pasta e vai executar esse arquivo setup.exe como administrador. Ok? Então ele vai abrir a interface de instalação. Então ele está carregando. Installing the SoundFile. Please wait a moment. Instalando o arquivo de áudio, por favor, aguarde um momento. Página de bem-vindo. Só da Next. Aqui é a pasta de destino. Deixa padrão, default e clica em Next. Next. E Finish. Rapaziada, só fazendo isso daqui, acredito que já resolva o problema de vocês. Essa janela aqui também apareceu para mim na primeira vez. Falando que se esse programa não for instalado corretamente, você pode reinstalar usando configurações recomendadas. Mas, para mim aqui, eu não precisei fazer nada disso. Eu simplesmente fui lá no SoundFord e tudo certo, beleza? Então pode fechar essa janela aqui. Só confere antes lá se funcionou. Então eu vou aplicar aqui o plugin. Eu fiz a instalação agora há pouco aqui, tá pessoal? Então o meu já está instalado. Vou aplicar aqui o Drums mesmo. Como mais pode ser qualquer um. Os que tem aqui. Aí fica ao seu critério aí. Ok? Vou dar um Play. Vocês vão ver que o Beep não está mais aqui. Musiquinha do meme do caixão. Eu fiz um colele. Olha lá. Show. Se fosse ter um Beep aí, já era para o Beep estar rolando aqui no começo, beleza? Então resolvido o problema. Espero que vocês tenham gostado. Se resolver o problema de vocês, deixe aí nos comentários, beleza? Dê um like nesse vídeo. Compartilha para os seus amigos que também estão com esse problema. Se você quiser saber de alguma outra coisa, tiver dúvida em algum outro assunto, deixa nos comentários também que eu vou fazer o possível para responder vocês. Obrigado pessoal. E até a próxima. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Um abraço. Valeu.